Olá pessoal, para quem não conhece, esse é o frasco de Boyle ou funil de Boyle. É um dispositivo proposto por Robert Boyle. Ele tem existência apenas teórica, jamais funcionou. Na internet você pode encontrar um vídeo, vários vídeos, mostrando esse equipamento funcionando. Porém, são apenas truques. O que eu vou fazer nesse vídeo é explicar como esse truque pode ser feito. Ele já foi apresentado em um outro canal que eu tenho, no Vida em Silício, e aqui também no Consciência Tranquila. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar com pormenores o funcionamento desse equipamento. Eu até tentei fazer essa demonstração em um outro vídeo, mas parece que ainda não ficou bem claro. Eu tenho recebido mensagens de pessoas pedindo para explicar melhor o funcionamento do dispositivo. Então vejam aí. Aparentemente, não existe nenhum truque, dá para enganar bem a pessoa mais leiga. Mas vamos então entender o funcionamento do dispositivo. Bem, ele é construído assim. Eu tenho essa garrafa, que é um reservatório de água, a qual eu adicionei um corante para que ela aparecesse melhor na imagem, no vídeo. E ela tem uma mangueira que liga a esse tubo mais grosso aqui. Então, observem uma propriedade da natureza, é que o nível do líquido vai sempre se manter um ao lado do outro aqui. Então, para fazer ele descer, eu tenho que abaixar o equipamento. E aí o líquido preenche esse tubo e começa a cair aqui no reservatório. Levantando o tubo, a água cessa de cair. Basta levantar o tubo que o nível vai novamente, os líquidos vão ficar nivelados novamente. Bom, então, abaixo o tubo, abaixo o equipamento, a água preenche o tubo e cai nesse reservatório. Quanto mais eu abaixo, maior a vazão aqui pelo tubo. Bom, o líquido cai nesse reservatório e desce por essa mangueirinha. Ele está sendo descartado aqui. Bom, eu posso reter o líquido dentro do reservatório aqui, simplesmente levantando a extremidade da outra mangueira. Bom, então, olha aí. Abaixando o equipamento, o líquido começa a fluir pelo tubo. Então, vejam, ele desce por essa mangueirinha aqui e entra no tubo aqui à esquerda. Cai nesse reservatório e acaba escoando por essa outra mangueirinha. Bom, levantando essa mangueirinha, eu faço com que o escoamento cesse aqui e começo a encher o reservatório aqui. Aí eu posso deixar no nível que eu quiser. Então, observe aí o equipamento funcionando. As mangueiras estão passando aqui, escondidas, atrás do meu braço. Então, eu posso manter o equipamento na minha mão, para não deixar em cima de uma mesa e a pessoa achar que tem alguma bombinha, bombeando água lá debaixo da mesa. Então, eu posso manter na minha mão. Posso mostrar o lado de baixo, todo o equipamento. Ó, dá para fazer com água transparente também, né? Ao vivo, talvez, funcione com água transparente, mas na hora de filmar, achei melhor colocar a água com corante. Então, é isso daí, pessoal. Espero ter explicado melhor o funcionamento desse equipamento no vídeo de hoje, né? E se você gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo!